Na 116, em Teoflotone, no Vale do Mucuri, tem a morte de um motorista, né, Fontone? Você vai falar sobre isso aqui, por favor. É de comércio, nesse caso aí, um outro ambiente. Foi um motorista que perdeu o controle do veículo, uma colisão frontal, que é justamente aquela colisão que mais preocupa as autoridades do trânsito, é a colisão frontal, porque dificilmente aí a vítima era gerente de um supermercado aqui em Teoflotone e, infelizmente, perdeu a vida nesse acidente. A Polícia Rodoviária Federal, né, a Polícia Rodoviária tem uma preocupação muito grande com relação aos acidentes, às colisões frontais, justamente porque a possibilidade do motorista escapar com vida é muito pequena. Infelizmente, esse perdeu a vida e fica o alerta, Nicomédo, nós estamos aqui hoje, a segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. É a semana que antecede as viagens para o Natal, Nicomédo. Então, dê um presente à sua família, tanto a que você vai visitar, tanto a que você deixou em casa, tanto aquela que você leva dentro do seu veículo. Dê um presente. Não compra nada, não. Só dê esse presente. Faça uma viagem tranquila, com pelo menos uma velocidade média de 60 km por hora, para que você possa chegar ao seu objetivo, passar o seu Natal, passar o seu Ano Novo com calma e retornar para a sua casa. Não tem presente melhor para que as pessoas deem a si e aos outros do que fazer uma viagem segura nas rodovias que está com chuva, com lama, com barreira, com buraco, com todos os atrativos para você se envolver no acidente. Lamentar aí a perda de mais uma vida aqui em Teóflotone, Nicomédo. É, e a colisão frontal, ela é cruel, né, Fantônio? Ah, dificilmente, como você diz, a pessoa escapa. E vale o seu apelo, viu, Fantônio? Eu endosso e quero replicá-lo aqui durante essa semana, para que as pessoas tenham esse cuidado na estrada. E você fez um raciocínio perfeito, né? Dê de presente a quem você deixa em casa, a quem você leva consigo e quem está te esperando lá no destino. Apenas, apenas fique vivo. Apenas fique vivo, né? Fique vivo e não cometa absurdos na estrada, né? Não distraia a gente. Estrada daqui para ali. Eu tenho um irmão que trabalha viajando, a gente fica o tempo todo com o coração na mão aqui. Obrigado, viu, Fantônio e Peço? Tamo junto, daqui a pouquinho você está de volta aqui. E você, Vitor Cui?